Olá, minhas filhas e olá, minhas luas. Tudo bom? Hoje eu vim aqui só para avisar que o Dabi, ele criou uma nova skin e a skin dele é essa. Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.